Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os feitos mais incríveis do Homem-Aranha, Peter Parker. Lá do canal do Super Hero, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu não lembro se eu cheguei a ver já um vídeo desse canal, mas bora dar uma olhada aqui no que ele estava falando a respeito do nosso querido Miranha, né? Bora ver quais são os feitos dele, embora eu goste muito desse herói. Eu vejo mais na aparição dele no caso da Marvel e tal, dos filmes antigos. Mas as histórias em quadrinhos eu nunca cheguei a acompanhar, pelo menos as animações eu cheguei até a ver também algumas, não todas. Eu lembro de uma antigona que ele já era adulto, que passava até no canal 11, no SBT no caso. Mas eu também não lembro de muita coisa. Mas eu não sei se ele vai estar pegando dos filmes, se ele vai estar fazendo um compilado, no caso, pegando dos filmes, não sei se teve série também, de animações, sei lá. Mas bora ver aqui pra entender melhor, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reites, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! E aí galera, eu sou o Apolo Hunter e esse é o canal Super Hero. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês os maiores feitos do principal Homem-Aranha dos quadrinhos, o Peter Parker do Universo 616 da Marvel. Como o novo jogo do Homem-Aranha para Playstation 4 foi lançado recentemente, eu achei uma boa ideia fazer esse vídeo aqui pra vocês. Aliás, se você quiser acompanhar a gameplay desse novo jogo, basta se inscrever no Super Hero Games. Pois é, o Super Hero tem um canal só para gameplays, onde eu, Apolo Hunter, me divirto jogando com vocês. Pra se inscrever no Super Hero Games, basta clicar no card aqui em cima ou no link que estará nos comentários. Pois bem, o Peter Parker era um jovem nerd que sofria bullying na escola e que durante uma exposição de ciências acabou sendo picado por uma aranha radioativa. Por conta disso, ele acabou recebendo incríveis poderes, tais como super força, super agilidade, a capacidade de andar pelas paredes, entre outras habilidades formidáveis. Além disso, com o uso de tecnologia e graças a sua mega inteligência, o Peter conseguiu criar um lançador de teias que faz com que ele se balance pela cidade de Nova York e consiga capturar os inimigos. Mas beleza, apesar dele não ser um semideus, ou não ser um alienígena que usa capa, ou não ser um cara grande, forte e verde, o Homem-Aranha ainda assim possui vários feitos incríveis. É claro que não são coisas como mover um planeta ou destruir uma galáxia, mas nas suas devidas proporções, são sim feitos muito incríveis. E assim como eu fiz com o vídeo dos maiores feitos do Flash, caso você não tenha assistido, é só clicar no card aqui em cima do canal. Não assisti, caso queiram ver. Formidável. Então vamos começar falando de feitos menores, e conforme eu desenrolar o vídeo, os feitos vão ficando cada vez mais incríveis, demorou? Então já sapeca o like aqui embaixo, e aproveita e se inscreve no canal, porque se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Bom, pra começarmos de leve, o Peter Parker já foi capaz de agarrar e arrancar um hidrante com uma mega facilidade, só pra apagar o fogo do tocho humano. Durante uma briga que o Homem-Aranha estava tendo com o justiceiro, ele conseguiu arremessar o cara a uma distância incrível. Ele só pegou e jogou pra cima o Frank Castle, que praticamente levantou voo. Ele foi muito alto. Caralho! Em um ataque que o nosso herói estava sofrendo, ele pôde levantar um carro com vários dos seus inimigos em cima, e ainda arremessou longe. O bagulho voou, mano, esmagou todo mundo na parede. Mano! Por falar em lançar carros, o Homem-Aranha já foi capaz de lançar uma caminhonete em cima do Morlum, o vampiro que é um inimigo super poderoso. E esse ato esmagou o vilão contra a parede também. E não é só carro e caminhonete que um amigão da vizinhança já lançou nos quadrinhos, não. Ele já conseguiu erguer um carro militar blindado com uma facilidade imensa. Mano! Com a sua teia, ele já foi capaz de puxar um caminhão e jogá-lo contra o seu inimigo. Detalhe, isso foi feito apenas com uma mão. Caralho! Utilizando a sua incrível força, ele pôde suportar o peso de um vagão de trem sobre a sua cabeça. E ele não só segura, como também amassa as ferragens sem nenhum problema. Como se isso já não fosse legal o suficiente, o Aranha já segurou um trilho completo de carrinhos de uma montanha russa que voaram na sua direção. Tipo, os carrinhos não estavam parados e eles caíram em cima dele em alta velocidade. E ele conseguiu parar como se não fosse nada. Agora, saindo dessa linha de carros, automóveis, meios de transportes em geral, o Homem-Aré já foi capaz de segurar coisa muito mais pesada que isso. Como, por exemplo, na vez que um guindaste estava caindo em cima da população e com as suas teias ele foi capaz de segurar e evitar que algo pior acontecesse. Caralho! Ou também, temos outro exemplo de quando o vilão derrubou o Rochas de cima de um prédio. Todo esse entulho pesava algumas toneladas. E mesmo assim, o Peter conseguiu segurar e impedir que caísse nos cidadãos. E ele não é só bom em segurar, como também em derrubar. Igual na vez em que somente com as suas teias e com sua força, ele conseguiu derrubar em cima do Venom um prédio inteiro que estava abandonado. Caraca, mano! Tem noção? O prédio estava lá, quietinho, e ele conseguiu abalar todas as estruturas, somente puxando. Mas beleza, vai. Eu estou ligado que vocês querem saber quanto que vale o soco desse cara. Vocês querem saber o que é a porrada dele, não é verdade? Olha, e fala pra você, o punho desse aracnídeo aí é tão bom que ele poderia ser até conhecido como One Punch Man. Isso porque ele já derrubou vários inimigos com apenas um soco. Pra começar, com apenas um pequeno peteleco, só com o seu dedo, ele foi capaz de nocautear um bandido que iria atacá-lo por trás. Olha! Só com um soco, ele nocauteou o poderoso Rei do Crime, um vilão que é casca grossa e difícil demais de nocautear. Além disso, ele já derrotou o vilão Lápide, com apenas um soco também. Isso que, no começo da história, o vilão tinha sido atingido por um lança-míssel e não tinha sofrido nenhum dano. Mas já com o soco do aranha, ele não aguentou e desmaiou. E tem mais, galera. O Cabeça de Teia também já conseguiu quebrar uma blindagem que o Duende Macabro estava se protegendo. Mas não era uma blindagem comum. Era uma blindagem que suportava até mesmo um tiro de canhão, mas não suportou a força do nosso herói. Bom, Hunters, e o Homem-Aranha, ele não é somente forte. E a sua força, sim, tem que se admirar, porque é uma coisa fornidável. Sim, sim. Mas a sua durabilidade também é uma coisa muito impressionante. A sua resistência é coisa de outro mundo. Só pra vocês terem ideia, quando um homem foi socar a sua barriga, nada lhe aconteceu. Porém, o homem acabou com as duas mãos quebradas. Até mesmo o justiceiro já tentou socar o Peter Parker com toda a sua força. Mas os seus socos não faziam nenhum efeito sequer. Era a mesma coisa que nada. E faz sentido os socos de pessoas normais não fazerem efeito nele. Até porque ele suportou vários socos do vilão controlador, que no momento da briga, estava com uma força de mais de 400 pessoas. Teve uma vez que o Electro jogou vários carros de uma vez em cima do Aranha, e também não adiantou. Alguns segundos depois, ele já estava lá de pé e pronto pra continuar a briga. Até mesmo pisado, ele não foi derrotado, mano. Pois é, apesar de parecer engraçado o Homem-Aranha ter sido pisado por alguém, isso realmente aconteceu nos quadrinhos. O Golias foi quem quase amassou ele. E eu disse quase porque mesmo com o pisão, o Peter ainda se levantou e saiu de boa. O Homem-Aranha foi capaz de suportar a explosão de um prédio. Pois é, havia uma bomba que destruiu todo o lugar. As coisas pegaram fogo e muita coisa chegou a evaporar. Mas o nosso querido estava lá, firme e forte. Apesar de o seu uniforme estar todo bagaçado. E não é só isso, meus hunters. Não é não. Isso porque ele suportou a explosão de um míssil. Pois é, apesar de ele ter sido lançado pra longe com o impacto da explosão, o cara não morreu e ficou bem em pouquíssimo tempo. Uma coisa impressionante e bem curiosa, é que uma vez o Peter Parker resistiu ao ser mergulhado dentro de um poço químico cheio de ácido. A sua pele sofreu alguns ferimentos, mas isso não é nada comparado a outros humanos que foram reduzidos ao esqueleto assim que entraram em contato com o ácido por poucos segundos. E mano, não é só a sua resistência que é boa não. A sua força de vontade também é algo incrível. Na moral, se ele fosse da DC Comics, certeza que ele seria chamado pra participar da tropa dos Lanternas Verdes. Porque a força de vontade dele em ser um herói, em ajudar as pessoas, é surpreendente. Como por exemplo, na vez em que ele ficou 96 horas sem dormir e mais de 24 horas sem comer, porque ele teve que dedicar todo o seu tempo em salvar vidas. Certa vez, ele foi atingido por vários tiros e também pelas cartas do mercenário. Apesar dele ter ficado bem machucado, ele usou suas teias para fazer como se fossem curativos e partiu pra a ação. E ainda mais assustador foi o caso de quando ele foi queimado durante uma explosão que derreteu até aço. Ele se queimou muito, mas mesmo assim, no dia seguinte ele estava pronto pra fazer o seu papel de herói, mesmo que enrolado em várias ataduras, coitado. Outro ponto muito importante nas características do mercenário é a sua agilidade. O cara é rápido, flexível, tem um baita controle sobre o seu corpo e graças a isso ele já fez muita coisa bacana. Teve uma vez que enquanto ele estava no ar, ele desviou de vários tiros de metralhadora. Tipo, os atiradores estavam pendurados em helicóptero e usando o próprio corpo dos inimigos como uma base pra se apoiar, o Spider desviou de tudo somente com acrobacias. Sem ajuda de teia nem nada, só com a sua agilidade corporal mesmo. Aliás, desviar de balas é algo rotineiro na vida do Peter Parker, como quando ele desviou de uma bala enquanto estava de costas pro atirador. Em questão de milésimos de segundos, ele conseguiu desviar sem fazer muito esforço. E olha que a distância entre eles era bem pequena. Ele também já conseguiu fazer o vilão Doutor Octopus dar um nó em si mesmo. O Doutor estava tentando agarrar o aranha, mas com as suas esquivas em uma ordem padrão, ele conseguiu fazer o ataque virar contra o próprio Octopus, que ficou preso com as suas próprias garras. Hunters, e se liguem nessa imagem desse quadrinho. Olha o que ele consegue fazer com o seu corpo somente pra desviar dos lasers. É incrível a flexibilidade e agilidade do nosso amigão da vizinhança. E a sua agilidade não é somente física não, como também é mental. O seu raciocínio é tão rápido que vilões com os poderes de ler mentes não conseguem prever os seus movimentos, porque sua forma de pensar é extremamente veloz e os vilões não conseguem acompanhar. Hunters, o sentido aranha é uma habilidade formidável do Homem-Aranha e que realmente ajuda muito ele. E o sentido aranha serve pra tudo, mano. Na moral, tanto pra coisas pequenas, como descobrir quem que tá mentindo no poker, porque ele já fez isso nos quadrinhos, como até coisas grandes, tipo salvar vidas. Pra quem não sabe, o sentido aranha é um conjunto de reflexos do Homem-Aranha que são tão eficientes que praticamente fazem o Peter ter uma premonição do que vai acontecer. Por exemplo, com o sentido aranha, ele consegue desviar de ataques de vilões que possuem um teletransporte. O cara nem apareceu atrás dele direito e ele já estava desviando. Ele também já desviou de um ataque de um homem invisível. Ele nem sabia que o cara estava no seu quarto, mas quando ele entrou, ele sentiu por causa do sentido aranha e conseguiu desviar de um tiro. Realmente é muito útil essa habilidade. Tanto que o sentido aranha avisa quando o Peter Parker toma alguma decisão perigosa. Como, por exemplo, quando seria cortado um fio errado que detonaria uma bomba. Aí, com o sentido aranha, o Peter conseguiu evitar isso e cortou o fio correto. Bom, galera, o que seria o Homem-Aranha? Claro. Esse é o seu principal equipamento, né? As teias. Bom, o Aranha Senteia, ele continuaria sendo poderoso, com agilidade, com super força, conseguir andar na parede e tudo mais. Mas Senteia não dá, né? Homem-Aranha Senteia não dá. É muito mais divertido ele conter. As teias que o próprio Peter Parker criou, elas são uma marca registrada já do personagem e também são muito úteis. Ele pode, por exemplo, se arremessar pra muito longe com elas. Nesse quadrinho, a gente pode ver que ele vai muito mais alto que um prédio. Mas é, tipo, muito mais alto mesmo. Além disso, o Peter já foi capaz de percorrer mais de 20 quarteirões em apenas 3 minutos. O que dá mais ou menos algo em torno de 26 metros por segundo. É quase 100 quilômetros por hora, mano. É, realmente ele consegue ser muito rápido com as teias. Aliás, as próprias teias são disparadas de maneira muito rápida. Tanto que as teias foram mais rápidas que a flecha do Bowman, que é um arqueiro, tipo o Gavião Arqueiro, só que um vilão que trabalha pra Hydra. As teias também são muito resistentes, capaz até de suportar mísseis. Como nesse quadrinho, que foi somente o Peter jogar teia que elas o protegeram da explosão. A versatilidade das teias também é algo muito interessante. O Homem-Aranha conseguiu criar um paraquedas pra uma nave que estava caindo em direção ao planeta Terra. E, graças a isso, ele conseguiu impedir que uma grande tragédia acontecesse. E não só isso, uma jangada também já foi criada com as suas teias. Sem um marquinho feito de teia. E funcionou super bem ainda. Serão capaz de carregar mais 3 pessoas, além do Homem-Aranha. Ah, e direto, ele usa as teias para se proteger. Ele cria um monte de barreiras que impedem até mesmo que tiros machuquem o nosso herói. Realmente dá pra fazer muita coisa com as teias. E, Hunters, pensem em uma coisa que gruda. É essa teia. Pra vocês terem ideia, quando o Aranha jogou teia na cara do Dente de Sabre, ele acabou arrancando parte do rosto do vilão por conta disso. Imaginador, mano. Cê é louco. Ah, e só pra fazer um comentário aqui. O seu corpo também é bem aderente. Tanto que só com as pontas dos dedos, ele já foi capaz de arrancar pedaços do rosto do Norman Osborn. Foi só tocar e tirar a mão que a pele saiu junto. E, Hunters, além de tudo isso que eu falei, o Peter Parker é um dos personagens mais inteligentes da Marvel. Ele mesmo cria suas tecnologias nos quadrinhos. Como, por exemplo, ele criou o Stealth Switch, que é uma roupa de modo furtivo, que é capaz de ficar invisível e não emite nenhum som. O Aranha também já criou um amplificador de voz muito potente, que foi inspirado no rei inumano Raio Negro e utilizou contra o Venom. Afinal, um dos pontos fracos do simionte é o som estridente. Isso sem contar que ele pode alterar as habilidades da sua teia. Tipo essa aí que vocês estão vendo, elas são teias elétricas. E isso, gente, é só uma pequena parcela das coisas que ele já conseguiu criar. Ele é um gênio de verdade. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Um forte abraço e até mais. Valeu, mano. Tamo junto. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal Super Hero. Cara, eu gostei pra caraca. Eu não sabia de tudo isso do Homem-Aranha. Até porque, como eu falei pra vocês, eu não acompanho. Eu nunca acompanhei, na verdade, o quadrinho. Na verdade, eu não lembro de algum quadrinho que eu tenha comprado. Eu acho que eu não acompanhei nunca, na verdade. Aquele momento eu não tinha tanto dinheiro assim pra comprar tantos quadrinhos, né? Ou era pra comprar pão ou comprava quadrinho, enfim. Mas, cara, assim, do que eu conheço do Homem-Aranha é só o que eu vejo nos cinemas e das poucas animações que eu vi, como eu falei pra vocês no início. Cara, a conclusão que eu chego é que os Homem-Aranhas que eu vi, tanto nas animações... Bom, não vou nem dizer animação porque seria injusto também. Mas no filme, né, seja do Tobey Maguire, seja do Tom Holland, seja do Andrew Garfield, eles não fazem nem metade do que esse Homem-Aranha aí foi mostrado, tá ligado, aqui, nos quadrinhos. Mano, tem muita coisa, assim, o Homem-Aranha é muito versátil, cara, que poderia ser utilizado, não sei se vai ser utilizado algum dia, principalmente essa questão das teias, pelo menos. Eu achei bem interessante. Pô, seria da hora, tá ligado, ser mostrado isso no filme também da Marvel. Pô, Marvel, faz isso por nós, tá ligado? Por favor, né? Agora deixa eu dar uma olhada aqui, cara, eu não tenho certeza se eu sou inscrito nesse canal aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, não, não sou inscrito nesse canal, então vou fazer o seguinte, vou deixar o meu like e vou me inscrever no canal dele. Eu tinha a impressão que eu já vi alguma coisa desse canal aqui, eu pensei que eu já tinha assistido, ou, sei lá, aqui no canal com vocês, pelo menos, de repente, eu vi algum vídeo solto dele em off alguma vez, porque eu não acho esse cara estranho, tá? a jogar pela máscara, mas até que é maneiro, eu gostei da máscara dele, bem legal. Bom, sucesso aí pra esse cara aí, tamo junto, e tô inscrito agora no canal dele. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, o link desse vídeo do canal do Super Hero estará na descrição do vídeo, se quiserem mais vídeos dele, ele até falou aqui do vídeo do Flash, que é outro que eu só conheço pelas animações, agora sim eu posso falar da animação, e também da série que eu cheguei a assistir, e também dos filmes, tá? Mas provavelmente ele deve estar fazendo aqui alguma temática de HQ, ou quadrinhos, no caso. Se vocês quiserem que eu trago esse vídeo, deixa nos comentários que eu trago, pra poder ver com vocês, que eu achei bem interessante esse do Homem-Aranha, provavelmente do Flash deve ser também, tá? Vou ficando por aqui, por favor, se inscrevam no meu segundo canal, o link também tá aqui na descrição, porque eu vou me dar essa moral aí, vamos bater os 10k lá também, pra caso aconteça alguma coisa com isso aqui, a gente vai pra lá também, tá? Então é isso, muito obrigado a todos, até a próxima, e valeu!